Reconhecido pela inovação em questão de design e muito premiado por isso, o Fiat Toro traz para a América Latina pela primeira vez o conceito italiano S-Design, apresentado mundialmente no Salão do Automóvel de Genebra, na Suíça, em 2017 e agora chega no Brasil. O novo Fiat Toro, nas versões Freedom, Flex e também a Diesel, é a nova linha 2020 da picape mais vendida do Brasil. Acompanhe! A Fiat lidera o amplo segmento de picapes e, olha, lidera as vendas e trazendo sempre novidades. E não é à toa que essa liderança vem, desde o seu lançamento, trazendo o novo conceito de picapes para o mercado brasileiro. Por isso, a gente convidou o Aldo Dantas para falar das novidades que a Fiat Toro traz com duas novas versões nesse mesmo álbum. É isso aí, Roberto. Você realmente está falando de um carro que nasceu líder, um carro que foi lançado em 2016, com todas as novidades dentro de um novo segmento para picape, dentro de um novo conceito para picape e que realmente virou todo esse sucesso. É tanto que hoje é líder de vendas e um dos carros que tem o melhor poder de revenda dentro do mercado. E atendendo aos nossos clientes, mais uma vez, a Fiat sempre escutando as necessidades dos nossos clientes, veio com oito versões para essa nova linha 2020. Estamos, a partir do segundo semestre, com o lançamento da Fiat Toro 2020 e com a versão manual, com a Toro Endurance, com câmbio manual de 5 marchas na motorização 1.8. Temos hoje oito versões, são três motorizações. A partir da Endurance manual vem a Endurance automática. Temos a 2.4 Vulcano AT Flex e, no caso, as versões 2.0 a Diesel, que vem tanto na versão Endurance, na versão Freedom e na versão Vulcano, que é o nosso sucesso de vendas. E com aquela linha exclusiva, que é a Toro Ranch, que vem com a motorização também 2.0 e com um diferencial de acabamento e itens de série. É uma picape que reúne luxo, sofisticação, sem abrir mão da praticidade, como a caçamba que atende todas as necessidades do público que, apaixonado por picapes e que usa até mesmo nos centros urbanos. É, se a gente for observar, a quantidade de Fiat Toro hoje, principalmente para o nosso mercado de Terezina, é o uso urbano, mas não deixa de abrir mão de querer usar uma picape. Então, é esse público que a gente atende, é esse público que a Fiat acertou em cheio. E, lógico, precisando utilizar na situação de robustez realmente, a Toro faz o sucesso. É um carro que realmente vem com 4x4 integral, por demanda, onde vai lhe dar todo o conforto, toda a segurança da utilização do 4x4. Nova central multimídia de 7 polegadas, onde você vai ter toda a conexão do teu sistema de celular, junto ao veículo, o sistema de viva-voz integrado. Então, todo o conforto, toda a sortificação do que os veículos proporcionam normalmente para uma outra linha. E a Fiat trouxe para a picape, um carro utilitário, um carro robusto, que não deixa do conforto e a tecnologia para atender os nossos clientes. É um carro brasileiro, fabricado no Brasil, mas também com designs assinados por italianos, que é a questão do R-Design, que é esse perfil sempre presente, um conceito italiano, que é da marca Fiat mesmo, mesmo tendo a fábrica aqui no Brasil. É um projeto desenvolvido tanto na Europa, como também aqui no Brasil, onde a gente tem um dos maiores centros de desenvolvimento de veículos. E o estrandoso sucesso, para você ter ideia, o telespectador, são mais de 170 mil unidades vendidas. E nessas novas versões, traz novidades, no para-choque, nas rodas. É, para a linha 2020, o grande diferencial, novos tecidos, né? Mais conforto, mais requinte. A nossa tela de multimídia, ela fez os detalhes, realmente, onde foi sempre pontuado pelos nossos clientes. A questão do diferencial externo, seria o parabá incorporado ao para-choque dianteiro, onde dá aquele ar de mais robustez, vai dar aquela segurança para os nossos clientes, certo? E nos detalhes de roda, novas cores, como eu falei, a questão do câmbio, motorização. Então, foram detalhes que a Fiat ajustou para continuar esse sucesso, que é nosso veículo dentro da gama de picapes. Quem quiser conhecer o veículo, pode vir, já tem carro para pronta entrega nas concessionárias de autoveículos? Temos carro para pronta entrega, temos as melhores condições de juros para você adquirir. Temos o veículo através da linha de produtor rural, onde tem um desconto maravilhoso, tanto para produtor rural, como para, no caso, a pessoa jurídica. Então, são as melhores condições para você levar seu Fiat Toro, esse sucesso em vendas. Carro para pronta entrega para você em todas as concessionárias de autoveículos, Teresina, Parnaíba e Caxias. E também tem novidade, né, Aldo? Agora, no Ceará, Roberta, tanto em Sobral como em Crateus, vai estar uma Fiat Gelta Veículos para lhe atender e dar a melhor condição para os nossos clientes. Aí, família Gelta Veículos crescendo. Gelta Veículos, referência da Fiat, uma das maiores marcas do Brasil. E agora, crescendo a família, chegando no Ceará. Oportunidade não falta para você adquirir a picape mais vendida do Brasil, a Fiat Toro, que também aumenta a gama de veículos e as opções de versões para você. Quer conhecer mais? Passa na concessionária. Toda a equipe de vendas vai estar aguardando por você e para mostrar para você todo o potencial e as habilidades desse carro que já foi lançado no mercado brasileiro, com um design super diferenciado, o conforto de SUV com a utilidade, a funcionalidade de uma picape. Não é à toa que o carro está sendo o líder do segmento. E, em segundo lugar, a Fiat Strada, também disponível no mercado brasileiro para você, líderes de vendas. Então, o Alto Mundo vai ficando por aqui com essa dica especial do lançamento da Fiat Toro, novas versões.